O Vizinho do Lago O Paracete do Parque Que conta, que conta o papo O Vizinho do Lago Que está informado Que o seu vizinho A verdade estimulado Esse querido A verdade estimulado Por um mês de Parque Que me ama Cadê de zona preferida Todo mundo quer Porque lá é de mulher Ponte na porta a condução lá é mato Mas a senhoria Que é o seu dano de contrato E sim O Paracete do Parque Que conta, que foi o nome do Pato O Vizinho do Lago Que está informado Que o seu vizinho A verdade estimulado Esse querido A verdade estimulado Por um mês de Parque Que me ama O Vizinho do Lago O Vizinho do Lago O Vizinho do Lago O Vizinho do Lago Que está informado Que o seu vizinho A verdade estimulado E sim O Vizinho do Lago O Vizinho do Lago O Vizinho do Lago Fora a gente, fora a gente! Tchau, tchau!